Estamos de volta com o programa Personalidade, que hoje recebe o antropólogo Roberto da Mata. Participam desta entrevista o jornalista Cristian Moraes, da Secretaria de Comunicação, aqui da Câmara dos Deputados, o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasil. O do anterior ficou uma questão. O professor da Mata citou a história recente do general exército, comandante do exército, que fez com que um avião lá no aeroporto de Campinas voltasse para poder, ele e a família, poderem embarcar. A tradicional carteirada, conhecida no Brasil como carteirada, que tem muito a ver, professor, com um dos aspectos mais interessantes do seu livro, que é a questão do sabe com quem você está falando. Quando é que a gente vai se livrar desse tipo de prática no Brasil? Então, voltamos à questão importante que é da relação entre Estado e sociedade. e como é que nós nos relacionamos com uma legislação, com hábitos que são conscientes, que não são os hábitos escritos no coração, que são os costumes, que a gente chama de segunda natureza. As leis constitucionais, que é uma invenção da modernidade, da modernidade ocidental, que é uma contribuição da modernidade ocidental, que se exprime nos direitos, nos direitos, o que a gente chama de direitos, chamava os direitos do homem, então, que são leis que a comunidade, que a coletividade decide, escreve num papel. Então, o que acontece? No nosso caso, a fúria legislativa, a gente acha que vai resolver problemas, aquilo que é desagradável, aquilo que as pessoas, o vizinho não faz, 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 olhar no outro, né? Aquilo que não está... Vamos fazer uma lei para corrigir. O fato do que você está falando é ter um primo e irmão, eles são irmãos gêmeos, né? O jeitinho é o fato do que você está falando, digamos assim, razoável, o apelo, um apelo humano, em que eu chego e diria, por exemplo, no caso de um avião, né? Eu diria, olha, eu... Seria bom que vocês conseguissem parar o avião, né? Porque eu preciso viajar, eu tenho uma reunião importantíssima, né? E eu faço um apelo humano, né? Então, o jeitinho em geral é sempre assim, né? Abre o guichê, eu cheguei atrasado, mas minha mãe está muito... Mas ele embute também o autoridade. Minha mãe está muito autoritária. Não, eu não digo embute autoritária, mas ele embute uma personalização da lei, quer dizer, a lei não vale para mim, porque no meu caso, eu tenho razões para não cumpri-la. Ou para não cumpri-la em parte. Quer dizer, ou pelo fato de que eu tenho uma coisa urgente para fazer, e geralmente aí o jeitinho você apela. Não para uma reunião de negócios, onde você vai ter alguma... Onde você é uma figura importante, você apela, por exemplo, eu preciso enterrar, eu tenho um enterro de um parente próximo. Então, eu tenho que ir. Eu estou moribundo, eu sou um padre, vou dar extremoção para uma pessoa, então eu tenho que viajar. Ou eu não obedeço o sinal. Então, esta é uma... Eu estou doente, né? Eu estou doente, tem que passar na frente de todo mundo, na fila do banco, porque eu tenho que ser tendido. Minha perna está quebrada, eu estou... Então, esse é o apelo de... O sábio que ele está falando é mais ou menos a mesma coisa ao ingresso, né? Eu... Para tudo, vocês não podem aplicar, eu não vou obedecer, eu vou fazer esse troço parar, o avião vai voltar assim, porque eu sou fulano de tal, eu sou uma autoridade, e esta área, eu consigo, eu posso englobar. O que que acontece? Você tem um conflito entre dois princípios que a sociedade adotou, porque senão não teria o conflito. Você tem um conflito entre a importância dos cargos e as pessoas que ocupam esses cargos, que tomam posse dos cargos, a gente fala isso no Brasil, né? As pessoas aqui não ocupam cargos, elas tomam posse, elas se apossam dos cargos, né? O presidente da República toma posse dos presidentes, os deputados tomam posse. E assim é nomeado ao longo do resto da vida, como presidente até morrer. E tem muita gente que pensa que realmente se apropria desses cargos, né? E uma lei, que é a lei da igualdade, né? O avião sai às sete horas da manhã, quem não chegou às sete horas, quem não conseguiu se agendar para chegar às sete horas da manhã, a agenda é alguma coisa moderna, é burguesa, é igualitária, é desagradável por isso. Antigamente, não existia uma agenda jurídica na sociedade do antigo regime, antes da Revolução Francesa, que tinha a lei do privilégio, que continuamos tendo no Brasil. O que é a lei do privilégio? É a lei privada. Os nobres eram julgados por uma legislação, o povo julgado por uma outra legislação e o clero por uma outra legislação. A Revolução Francesa fez uma legislação universal que valia para todos. No Brasil, nós não conseguimos fazer isso até hoje. Porque se você é deputado, se você é senador, se você é uma pessoa importante, tem prisão especial. A lei de prisão especial, nós não conseguimos acabar. No governo passado, houve um movimento para acabar, não conseguimos acabar a prisão especial. Então, que é uma vergonha. Não, a primeira classe, a segunda classe. Nós, por exemplo, que temos curso superior, se assassinarmos uma pessoa barbaramente, temos direito a ir para o quartel de reserva. Eu, por exemplo, sou oficial da reserva, humilde capitão, capitão não, desculpe, tenente de infantaria, eu tenho direito a ser preso no quartel militar e ficar morando no alojamento dos oficiais, mais ou menos como o Persefari, falecido Persefari, que ficou num quartel de polícia, que tinha treinamento, recebia, tem direito a receber visita, eu não digo das moças, porque eu não sou casado, eu não receberia minha família, meus netos, eu ficaria em excelente forma física, porque provavelmente um sargento ia ficar meu amigo, a gente ia correr todo dia juntos, mas eu ia ter meu vidro catérico, eu ia ter uma pequena biblioteca, lá no meu computador, isto é prisão ou é resorte? Essas são as questões. Quando você tem uma sociedade que se moderniza, que quer, porque tem o afã da modernização, que é uma motivação honesta, que se moderniza, através do redesenho e do desenho institucional, sem prestar atenção às implicações sociais que aquele desenho impõe, você tem um jeitinho e tem um sábio com quem está falando. Que a gente diz assim, como a gente precisa fazer uma lei, todo mundo está matando, todo mundo dirigindo um automóvel, a gente faz uma lei que é proibido andar mais de 60 quilômetros por hora em Brasília. Uma vez que a lei está feita, eu não tenho que me preocupar mais, então eu posso andar mais de 60. É uma loucura. Você já tem lei? É loucura. Eu sou realista. Você tem cumprido. Por isso que o realismo fantástico foi inventado na Meta-Sul. Quem inventou o realismo fantástico foi o Borges. Jorge Amado também incluiria como realista fantástico. Mário Vargalhosa e outros. Carpante, eles inventaram isso porque essas sociedades combinam o que há de mais moderno, que é o empresário rico, poderoso, de bom gosto, que sabe que tempo é dinheiro, porque ele está na mesma sintonia dos seus colegas novaiorquinos e japoneses de Tóquio, de Seul, de Hong Kong, ele anda de helicóptero. E nós, engarrafados no trânsito porque tem mais automóveis do que rua. E não estamos preocupados em fazer um sistema nacional de transporte coletivo. E até hoje as cidades brasileiras não têm metrô e não vão ter metrô tão cedo, a não ser o dia que uma cidade paralisada por entupimento de carro. a gente espera acontecer. E aí, como é que a gente corrige? A gente espera acontecer. Quando acontece o pior, a gente faz a lei e acha que está resolvido. E a lei que resolva o problema. Como é que eu... Eu acho que essa vertente interpretativa, se eu tenho alguma originalidade e posso clamar essa originalidade, se vocês me permitirem isso, eu diria que esta é uma diferença da minha interpretação e da interpretação dos outros, dos clássicos. Alguns falaram... Gilberto Freire fala muito pouco em estado, quase não fala. mas o Caio Prado só fala no estado, em economia, e o Sérgio fala nessa dialética entre estado e costumes e concepções de pessoa, concepções de personalidade, costumes e... mas o que eu tentei decifrar é essa relação, as implicações morais, as implicações éticas das leis, o que isso implica. E não adianta você falar culpada, a lei não é aplicada, então o problema não é meu, o problema é da polícia. Aquele negócio, não pode cuspir no chão, mas eu que fiz a lei posso cuspir na placa que diz não pode cuspir no chão. Há uma transferência de responsabilidade, ou seja, o que seria uma responsabilidade coletiva passa a ser responsabilidade da lei, do abstrato e da repressão. E daqueles que são os guardiões da lei, quer dizer, ou do governo, ou do governo e os órgãos especializados do governo, ou seja, a polícia, que a gente fala isso, o problema, vou chamar a polícia, o problema é da polícia, sem tráfico de droga, o problema é da polícia, não é nosso, ficamos consumidos também, ficamos demandando. Você acredita que o jeitinho brasileiro é uma espécie de ponte entre a sociedade tradicional com seus costumes, com seus hábitos de 400 anos, 500 anos que o Brasil tem e essa modernidade a qual a gente almeja e com a qual a gente convive híbridamente com uma sociedade ainda muito hierarquizada, ainda muito tradicional. Há uma ponte? Eu acho que as nossas crises, elas são sintomáticas desses confrontos e eu acredito que a gente tenha avançado nessas percepções. Mas não é fácil mudar. As pessoas dizem que eu sou conservador, alguns críticos que eu idealizei a sociedade tradicional, eu sou conservador sim, no sentido de que eu não acho que essas coisas a gente mude como muda um paletó, como muda uma gravata. Eu acho que são coisas muito complicadas. Você acredita que é necessário mudar? Não, não é necessário, não é nem questão de necessidade. É interativo. É interativo porque o sistema é um cardíaco correndo, é um cara cardíaco que pertence, que amanhã vai fazer uma corrida de 5 mil metros. Então, ele não tem saída, se não tomar as precauções necessárias para poder fazer a corrida, porque você vai morrer no meio da corrida. Nós estamos condenados à modernidade, como nós somos condenados ao mercado, ao capitalismo. Se o mercado pode ser humanizado, claro que pode, mas tem que ser humanizado dentro das condições daquilo que nós consideramos relevantes para humanizá-lo. E para fazer isso, nós temos que levar em conta todos esses costumes que são costumes ancestrais. Então, quando você lê Machado de Assis, que está escrevendo meados do século XIX até o fim do século XIX, e encontra situações estruturalmente idênticas às situações que nós estamos vivendo, como essa da Sereníssima República, como as do jogo do bicho, do Camilinho que jogava no bicho, que só jogava num bicho, e o bicho, infelizmente, não tem simpatia por ele, porque o bicho é impessoal. Quer dizer, o dilema que até hoje é um dilema que nos perturba do anonimato verso a pessoalidade. Como nós nos sentimos mal quando chegamos num lugar onde ninguém nos conhece, que em geral é um espaço público. Você chega numa sala de aeroporto e ninguém te conhece. Você já olha todo mundo com raiva. Uma raiva ancestral. O senhor escreveu há pouco um artigo sobre o Big Brother Brasil, sobre essa vontade, essa necessidade, esse afã da celebridade instantânea. Você poderia comentar um pouco em cima do que o senhor acabou de falar agora? O negócio do Big Brother que eu achei que foi no outro Big Brother anterior a esse, é uma espécie de um grupo que formou uma corporação para humilhar um outro grupo. Então, os usos da força física ficavam para fazer exercício e tal, eram muito arrogantes. Eu escrevi mais sobre a arrogância e como é que o povo no fundo percebia e como é que o povo brasileiro percebe a arrogância das pessoas que eventualmente chegam no poder. Ela mais para chamar a atenção disso. Apesar nós temos uma percepção muito grande de um sentimento de justiça. Nem sempre é um sentimento de justiça igualitário. Mas o sentimento de justiça existe. A vingança, a reversão, o retorno do oprimido. Então, nós temos isso. Isso faz parte da cultura brasileira. Em muitas das nossas histórias esse negócio, esse drama aparece. O comentário foi ao longo disso. Agora, é importante na TV Câmara desse programa que é a Casa da Legislação que a gente discuta, eu não vou dizer parar de legislar porque seria absurdo, não é isso. Mas os limites da legislação. O fato de que a legislação ela vai ser aplicada para a sociedade. Então, tem que se preparar para a sociedade para que essa legislação seja efetiva. Então, tem que se estudar as implicações dessa legislação. O que ela vai contrariar, o que ela não vai. Porque não adianta lutar também contra um gigante fazendo uma legislação pequena. Ela vai perder, ela não vai pegar. Por isso que a gente fala que a lei não pegou. Não pegou por quê? Não pegou porque ela está contra um grupo muito poderoso. Então, é preciso fazer um estudo para quem essa legislação é dirigida. Também, legislações que não pegam muitas vezes no Brasil é que são legislações dirigidas contra o inimigo político. Evidente. Agora, a lei para os amigos tudo. Para os inimigos, a lei. Esse axioma não pode continuar funcionando. A lei tem que ser para todos. se é uma lei para todos, se não é só para o meu inimigo político, então tem que ser uma lei que tenha a razoabilidade da lógica social que todos conhecem. Senão, não vai pegar. O senhor acha que aconteceu uma situação semelhante a essa no referendo das armas, quando uma boa parte do governo, os meios de comunicação fizeram toda uma campanha para parar o desarmamento e quando, na verdade, a sociedade assustada, como está, possivelmente motivada por esse medo da violência, votou massivamente a favor da manutenção do porto de armas. É um excelente exemplo. O homem cordial do Sérgio Buarque, nesse caso, desapareceu? O brasileiro é cordial, mas até um certo início? Nós somos, por isso que eu digo, eu acho que onde a minha interpretação tem originalidade, é que não é questão de homem cordial. Nós somos autoritários e cordiais ao mesmo tempo. Você acha que eu duvido de que um general que manda parar o avião que não seja um homem de bem? Evidente que ele é um democrata, e é um excelente comandante. Eu não tenho a menor dúvida porque eu faria talvez em mais uma coisa no lugar dele. Essa que é a questão. A questão, por que os dramas se repetem? Porque nós todos faríamos a mesma coisa no lugar daquela pessoa. Se nós tivéssemos a mesma importância, provavelmente faríamos a mesma coisa. Então, como é que desmancha isso? Só desmancha isso se você faz uma análise e você politiza, você coloca isso para o público, você escreve, você discute, você ensina na universidade e ensina para o público em geral, e é por isso que eu estou fazendo essa entrevista, que é uma oportunidade de falar disso. Você politiza esses costumes. Os costumes não são inocentes e as leis não são soluções finais para os nossos problemas. É uma mistura das duas coisas. E o comportamento só muda nas pessoas, porque eu diria que as pessoas têm uma consciência de que aquela inércia que faz repetir o comportamento tem alguma coisa ali que não funciona. Tem um conflito. Qual é o valor englobante? É o cargo? É a pessoa que ocupa o cargo? Ou é uma lei geral? Então, o cara diz, não, eu vou perder o avião, não tem jeito. Isso aí eu não posso fazer. Eu não posso. Eu sei que eu tenho que pegar um amigo, levar um amigo para o aeroporto, ou ter um amigo morrendo no hospital. Mas eu tenho que obedecer o sinal. O sinal fechou, eu vou parar o meu carro para quem é. professor da Mata. Vamos ao nosso último intervalo. Na volta, o último bloco do Personalidade, hoje com o antropólogo Roberto da Mata. Nós voltamos já. Obrigada. Obrigada.